E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai fazer uma aula teórica e a prática do novo herói que saiu hoje, o Zujin, ok? Como é que ele funciona? Ele tem uma mecânica um pouco estranha e ele vai ser um personagem... acho que... é difícil falar que ele é o mais difícil, mas ele é uma mecânica muito delicada, tá? Porque pra aprender o posicionamento desse bicho vai ser treta, tá? Então vamos às skills base dele, tá? Primeira coisa que ele faz, passivamente, toda vez que ele... aparece aqui embaixo, tá vendo? Toda vez que ele perde 1% de vida, ele ganha 1% de attack speed, tá vendo? Ó, vamos bater aqui, ó lá Ó lá, plau, 7% de vida, plau, 14% de vida, tá vendo? E eu bato mais rápido Isso é tipo padrão de uma passiva dele, ok? Além disso, o D dele você pode ativar, quando você ativa você bate 25% mais forte, só que você consome 2% de vida por ataque Então eu tô atacando aqui, tá vendo? Normal Cliquei o D Tá vendo? E as tatuas dele ficam muito loucas, tá vendo? As tatuas dele ficam coloridinhas, tá? Lembrando que isso não te mata, tá? Eu vou deixar até aqui Isso aqui não te mata Tá vendo que você chega em 100% Na teoria você tem 0% de vida Mas você não morre disso, ok? Lembrando que isso você pode ativar e desligar Quanto você tiver na montaria, a hora que você quiser, ok? Beleza As habilidades dele são super, super simples O E dele, você ativa e ele faz um channeling que recupera a vida 25% de vida Ok? Super simples, não tem o que ler Se você toma dano Lembrando que é... Se você toma direto Se você tem um dot em você, aquele dano por tempo, tipo um veneno, alguma coisa assim Você pode... Funciona isso, tá? Funciona Então, se você tomar dano direto, não... Cancela O W é uma skill muito complicada de se usar Por quê? A área dele Segue o centro do mouse Pra o centro do círculo Só que detalhe Tudo começa O raio dele sempre vai sair do seu herói Então, se você quer... Se você tá aqui Você quer acertar o dummy Você tem que mirar aqui, tá vendo? Entendeu? Então... Deixa eu reduzir... Tirar o cooldown aqui Então... Pra você acertar uma pessoa que tá do seu lado A área do... É meio... É meio treta de acertar isso aqui, tá? É meio treta Vai demorar um pouquinho pra pessoa acostumar a usar o próprio... A própria skill Porque pra pessoas que tão longe, você fala Ah, vou acertar ali Tipo, é fácil Mas pra uma pessoa que tá do seu lado Tipo, pensa que o nego tá do seu lado Você tem que soltar tipo aqui, assim, ó Tá? É uma habilidade um pouquinho complicada E a gente tem o Q Que é super simples É o machado que você joga pra frente e dá dano Porém Os dois próximos inimigos que você acertar Inimigos, não é só herói Eles vão tomar 50% de dano Dos meus próximos três ataques Então, por exemplo Eu bato 242, tá vendo? Joguei machado 300, 300, 300 De novo 300, 300, 300 Beleza? Super simples Primeiro ultimate do Zulgin É o Tajin Que ele simplesmente não morre Então, por exemplo Vamos arrancar a vida aqui Tá, tamo lá arrancando a vida Tamo perdendo a vida Foda a money Olha lá, 3% 6% Eu vou aguentar mais Ó, tá vendo? Eu não morro Aí, acabando Eu morro Certo? Acabando a ultimate Depois, se você tomar algum hit Você morre Sim, se você tiver dot em você De novo Venenos Você conta E você morre Eventualmente você morre Ok? Super simples A outra ultimate É... Você... Você vai dar mais... É uma skill Você joga E dá dano 400 de dano Você fala Ricardo aí, ó Dá dano em creep Dá dano em construção Dá dano na porra toda Ok? Só que detalhe Aqui embaixo Vocês estão vendo Que do mesmo jeito que aparece a attack speed Aparece o dano que ela dá Ele vai dar mais dano Quanto menos vida você tem Então, por exemplo Vamos perder vida aqui Ó lá Tá vendo que ali embaixo Aparece o dano da guilhotina? Tá vendo que ele tá aumentando? E ele tá aumentando? E ele tá aumentando? Ó lá 700 800 900 1000 1200 Ah, só desse detalhe Eu vou... Ó Lembrando que é uma skill Tá vendo? Ela vai dar 2000 de dano 2.200 Tá vendo? Então vamos lá Joga na torre 2.200 em área Ok? Eu vou fazer o seguinte Na primeira linha de talentos Eu vou colocar o negócio Que quando eu tiver menos de 50% de vida Eu dou 25% a mais de dano É... Em skill Ok? Então vamos de novo Ó lá De novo 2.700 Olha o que fez com a torre Vem Olha só De novo Olha o forte Olha isso aqui, mano Foi tipo 20% da vida do forte Ó 2 3 4 É isso Tipo Foi... Ai Ih, eu acabei Isso Então foram 4 skills Tipo 4 ou 5 skills Pra tirar o forte Entendeu? É... Quanto menos vida você tem Mais você bate com essa porra Basicamente o Zuljin Funciona dessa maneira Em todas as skills Tá? Tudo que... Todo kit dele Basicamente funciona Em torno de Quanto menos vida você tem Mais você bate Tá? Uma coisa que você tem que Lembrar que o Zuljin Ele tem uma skill Ele tem um talento No nível É... Aqui no nível 16 Que ele aumenta o bônus Do Berserk Em 40% Isso significa que Quando você tiver 100% de vida Você tem padrão 40 Tá vendo que eu tenho 80% de attack speed Per Tá vendo? Então, ó Eu viro uma máquina De DPS Tá vendo? Enquanto isso A guilhotina Ele vai limpar Ó É tipo uma hammer, ó Olha isso Com uma skill Olha o que eu fiz Então, assim É... É um personagem No mínimo delicado No mínimo... Por quê? Automaticamente Ficar com esse tanto de HP É... É... É trabalhoso Tá? Você tem que saber Quando entrar Quando sair Quando você soltar isso aqui Quando você voltar É... Porque eu peguei o talento Que você não se mexe mais Tá? Você não... E o que cura 75% É... A questão é Você tem que saber Exatamente Quando você tem que sair Quando que você tem que Entrar na batalha O que... Não é super simples Tá? Principalmente Pra um personagem novo Assim Você tem que saber Quanto você apanha De cada skill Quanto a porcentagem De dano Que o inimigo Vai dar em você Em que situação Pra tipo Você falar Agora eu vou sair Agora eu vou dar guilhotina Pá Ou Agora que eu vou ligar O negócio de não tomar dano É... De não morrer no caso Tá? Então eu acredito Que esse personagem sim É um dos Pra você sair Num nível alto Ele parece bem simples De se jogar Porque você poderia pensar Eu vou ligar Eu mato uma pessoa E mato uma Duas pessoas E morro É... Talvez Seja isso É... O intuito do personagem Talvez não Acredito que não É... Mas isso tudo Mas a questão é Que é um novo estilo de jogo Completamente diferente Então Agora a gente vai ver É... Um dos testes Que a gente fez Tá? É... Meio vida louca A gente tava testando O modo vida louca Tá? É... Então é isso Então vamos lá Olá pessoas Agora a gente vai começar A parte da prática Da aula E a gente vai fazer Começar pelo básico Tá? Pelo básico É... Porque ele tem Algumas possibilidades De dano mágico Quando ele tem menos vida Essas coisas A gente vai pelo básico Vamos bater Ah! Bater Tipo... Vamos bater Basicamente é isso Que a gente vai fazer Certo? Então a gente vai começar Pelo You want to axe Que bateu 5 vezes Num herói Você vai ganhar um de dano Quando chegar Quando bater em De vez em 20 heróis? Não, 6 Eu não tô conseguindo Dividir as coisas por 5 Quando bater 60 vezes Isso Vai rolar treta Não vai rolar treta Eu vou no top Nossa moço O setup está meio louco Está meio lock Você já viu Que uma personagem bate Que nem babaca? Você não viu no trailer não? Vou ficar aqui Eu não tenho Porque Eu não tenho necessidade De diminuir o meu life Ople Agora sim Eu ligo Agora eu ligo a treta Eniwaniwanga Lembra que eu posso Ficar ligando e desligando Eu liguei Ai alguém apanhou hein Iniwaniwanga 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 Iniwaniwople Esses coquetel zoado aí Vamos recuperar É tipo a musiquinha da copa Lembra? A musiquinha da copa? Tipo isso que está acontecendo assim Vocês estão subindo né Estou ligado Vocês estão subindo Não 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 Beleza Eu queria pegar nível 4 Mas não vai dar Meio atrasadinho Mas vamos lá Agora a gente vai pegar Esse aqui Toda vez que eu mato Um inimigo Eu ganho Attack speed Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui Está atirando né Ai A gente precisa manter em combate Mantém em combate Mantém Mantém Ó Está vendo? 4 attack speed 5 attack speed Véio A treta está real aqui Viu? Ai Eu posso tomar aqui com o dot? Posso Falou Aí Chamou a musiquinha da copa E voltou Depois da copa O que vai rolar? Vai rolar a treta aqui Olha lá A treta está real aqui E agora o attack speed está nervoso É só eu manter em combate Que eu manter esses 5 attacks Aqui está vendo? 5 attacks Enquanto estou batendo em treta Ah não 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 É então tem esse cristal aí Falou E Aí Está atirando né Nossa Ai ai mano Ai ai Joe Vamos para a base Vamos para a base Vamos para a base Beleza Ok Beleza A gente tem um problemezinho de CC E esses machados A gente não se encontrou muito bem Com esses machados Mas nada que a gente Está com Q6 Stacks aqui Está ótimo 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 Está né A gente precisava só ficar sozinho Imagina esse cara sozinho Numa lane com alguém O nego está fudido Agora a gente vai pegar esse aqui Quando a gente ficar com 25% menos de dano A gente vai bater mais Porque de novo a gente quer bater É basicamente isso que a gente quer fazer Iniwaniwanga Iniwaniwanga Eu vou no mid lá Lá se licença Dá licença Gordo Gordo Sai da Ai ai Pega Fiz um Não Aqui Bate 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 Não Nossa Olha o tapa Olha o tapa Olha o tapa Não Véi Tipo em algum momento Você achou que o boss te matar Ia ser uma vantagem Não que ele fosse te matar Mas Cara Igualzinho a música da copa Mano Como é que esse não é o brasileiro Né Ai não Esse cara vai morrer Se ele ficar aí Empurra lane Empurra lane Não empurra Ou pega a visão Não ele está nível 10 Fudeu Pega o XP No nível 10 A gente vai pegar Ultimate Normal Vai Que as pessoas Ficam Nossa que da hora Eu quero Eu gostaria de pegar Outra depois Testar Mas a gente vai pegar Esse aqui Que a gente vai se matar Como é que a gente vai usar Isso aqui A gente não vai usar Para trocar tapa Com ninguém Tá Porque Não acho que seja Essa a ideia Só se estiver Só eu e a pessoa Tá Se estiver Só eu e a pessoa Eu vou usar Para trocar tapa Mas quando Que vai ficar Nossa Ricardo Que você fez Eles já pegaram Já Ah não É sério Que nem morreu Não entendi Não entendi Vou Não Que que é isso O que Não Essa Essa eu achei Essa é nova Ele tá usando Como skill Ah o cara Vai tá ali Vum Ok Eu vi Bem A gente Voltou Uma nuke Pronto Pronto Voltou Tá ótimo Vamos pegar Essa nuke Aqui Ah E eu tô Indo lá Para top Na verdade Não Vou soltar No mid Pronto Maravilha O Artan Está aqui Você vai pegar Essa visão Vai né Não Deixa eu trocar A tapa Com você Eu quero Testar Aqui Eu quero Testar Agora Não Não Quero testar Mais não Oi moço Eu trouxe Uma galera Aqui Vocês se incomodam Vocês se incomodam Ou não Você morreu Antes do blind Chegar Eu não Vou pegar Esse aqui Não Nossa Foi meio Rápido Não Sabe por que Eu não vou Pegar Porque Normalmente Eu curo Quando eu Não tô É Eu vou Pegar O do Machado Da O O Movement Speed O que Esse cara Pegou Quem tá Pegando Isso Vamos ver O que A gente pode Fazer Olha a Musiquinha Da Copa Do Mundo Copa Do Mundo Então Esse negócio De dar Slow Que dá Movement Speed Quer dizer É É É É É É É É Meio Interessante Mesmo Porque Eu não Eu não Eu não Eu não Vou depender Tanto De acertar Meu W Que é Meio estranho De acertar É Eu gostei Gostei Pior que eu gostei Pensando Por esse lado Agora jogando Eu não dependo Tanto Ople Quem que está Aqui Menininho Vem Kitchou Tá bom Olha Não Eu achei Que ele ia jogar O rolê Tá bom Tem problema É mais como Uma garantia Vai Vamos pensar Por esse lado Tem problema Olha o menino Olha o menino Olha o menino Olha o menino Oh caceta De nego Chato Ah não Não Nesse nível A gente vai pegar O ataque speed Bônus Beleza Tá bom A gente não deu muito dano Não Até que deu Até que deu Até que deu É Não 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 levou Essa bosta Ah Esse cara Precisa Nossa tia Você tomou A porra Olha isso aqui Mas claro que esse cara vai bater mais que eu Olha aqui Os nego andam Reto No et É tia Aí não tem como Aí não tem como A gente tinha três Dois keeps Dois keeps Ah não A gente levou um keep Ah tá Tá Qual é a nossa probabilidade de fazer um boss Um pequeno Mas é do cara também O que que ele tá rolando aqui Ele pegou o ataque speed Ele pegou Ah não Esse sou eu Caralho Ele pegou o ataque speed Dele ele tá na vibe do negócio mágico Ih tá lagando Não, não, não Laga aqui não Então Esse É o cara que deve ter gravado O É Não é bem essa a ideia do personagem Tá ligado Se matar pra matar um cara Tipo Nessa Ele mandou melhor do que Ele Foi melhor do que imaginava Entendeu Porque Ele tá indo dois Mas trocar um pra um Pra ele foi bom Porque ele tava Em uma pessoa Contra dois Aquele negócio todo Se você fizer a continha Matemática Eles tão tudo aí Os negros estavam no top Como é que os negros vão Brotar no bot Por que que os negros não olham Minimapa Eles estavam aí Véi Vamos ajudar Ajuda 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 Ai o inseto Na minha cara Lembrando que o desse Você pode ligar e desligar A hora que você quiser Tá Tipo Toda hora Tipo aqui ó Liguei Desliguei Ople Liguei Hum Mininão Olha lá Um É só isso que eu preciso Falou Tá vendo Aquela é minha garantia De não morrer Entenderam Eu tô vendo Agora eu faço Isso aqui E agora eu sou Oficialmente O capeta Entendeu Eu virei o capeta Ó Vamos ver Como é que eu vou fazer Os mercenários O que que tá apontando Aqui ó Nossa Véi Olha que O nego nem viu Que eu tô aqui Não Por que que você Cadê os negros Treta É mano E aí Você tá brincando Ó o menino Aqui Tem uns Tem uns Estrutos Aqui Ó o Joe Aqui Não Ah não deu Ah mas foi 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 Porque o nego Me arregaçou Deu outro Tentou me arregaçar É que assim O timing ainda Vai demorar Pra pegar Tipo Eu ainda vou pegar Isso aqui É O timing ainda vai pegar Por que Porque você tem que saber O quanto Cada Exatamente Cada skill do adversário Vai dar no seu life Entendeu Porque tipo Ali Se eu não Se eu não tivesse usado O R Na hora do cara É Na hora Na hora Que o O outro Zulgin Me matou Esperado o Ragnarus Vindo pra mim Quando ele viesse em mim Na hora que ele for Deu o negócio Eu clicasse o R Eu teria matado ele também E não morresse Porque ninguém ali Tem DOT Tá ligado É que o problema Do Zulgin É DOT Tipo O GUDAN Ele solta o E Se eu soltar o R Eu vou morrer Porque eu tenho dano Por tempo O DOT é dano Por tempo E esse stack demora É precisaria Bater mais NG NEGO Eu vou deixar ligada Essa nega Essa porra Ligada Essa porra Nossa Eu queria muito Fazer o boss Tipo Só pra ver Como é que a gente faz Vem Não A gente não tá fazendo O boss Olha o Artans Aqui Não quer fazer Matar o Artans Vou ficar aqui É Aqui também Lagou um pouquinho Aqui Véio Quanto dano Véio Cria o caos Mano Véio É que o GUDAN Pegou um negocinho Cadê Ele tá full Drain life Tá ligado Nossa Joe Não Solta no Use Usa On Siga Keeps E Not Towers Can Get Towers Mais Keeps ém São On Opra Bem, vamos ver se agora eles usam Nossa, mas foi muito treta Tipo, foi muito treta Não sei, mas usa do certo Não precisa usar errado depois, não entendi Tipo, ele tinha necessidade de usar errado depois Ah, o Guda não morreu, ele usou o portalzinho Pode crer Vamos ver como a gente faz mercenário Porque se for fazer mercenário, eu não vou Eu não vou ligar nada Porque ele já liga automático Tá ligado? Tá vendo? Tipo, se eu não ligar nada Automaticamente eu já faço mercenário Porque eu já deixo life onde eu quero Tá, vamos lá Não, eu vou lá fácil Hum, ele migue morreu Ai, ai, velho Vamos chamar a musiquinha da copa aqui O que? Eu vou recuperar meu life de novo Alô Tem uma lava vindo, tá? Tá vendo? Então, eu vi que ele, tipo Eu falei, ah, vai 15% da vida 15% da vida Eu tinha mais 15% da vida Tá ligado? Boss Ah, esse boss vai apanhar Ah, você vai apanhar Só não posso tomar mecânica, né? Então, tá bom, tá bom assim Não, mais um pouquinho Mais tiquinho, mais tiquinho, mais tiquinho É o nabo que ele toma Ai, socorro Sai Caralho, eu regaço o boss, velho Sai daqui, porra Esses negocinho aqui Nossa, quem que tá aqui? Brinca, vai Usa a nuke no bote Nossa Era um lobo só Que você precisava acertar What? O que que foi isso? O time tá usando umas skills Tipo um handle Musiquinha da copa ali Vamos a copa de Ai, nuke Nuke Usa nuke Ah, o boss type vai morrer Eu matei metade da vida do cara Passou de Se mexe, velho Se mexe, velho Nuke Ai, o pé Ô, Jesus Jesus não tá usando É, usa a nuke Ah, usa a nuke Isso Ai, agora pega outra nuke Isso Ai, Jesus Não, eu tinha um cara ali Tipo esse aí, também É, então O cara tá O cara é treta Esse nega Ah, não Nossa, ele não confiou Se ele tivesse dado Aquele auto-ataque Que ele esqueceu Que ele ficou se mexendo Aquele auto-ataque Nuke Vamos ver se é só se dar, né Só se dar É, não É, não Chegou É que era pra dar nuke Se os caras não estivessem lá Tá ligado Nossa Velho Eu tô sentando o cacete É tipo Muito dano, né É tipo isso, mano Aqui 4 e 5 Exatamente Mano Esse Esse guldã Ele tá me tirando, né Vem aqui, lobinho Mano Eu caço o lobo Na floresta dos trolls lá, mano Lobo é tipo O alimento base Lá dos trolls Opa, opa Opa, quem que soltou? Toma esse míssil, por favor Então Então Tem que jogar pulado Quando é assim, né Tá ligado Tá ligado É, então O top tá me empurrando Assim, também É um problema Mas tudo bem, vamos lá Só pegar esse aqui Tem alguém aqui? Espero que não Tem Tem um jogo aqui Eles tão descendo Tem um cara Descendo aqui Tá ligado É, o nível 20 Da guilhotina É engraçadinho Não foi muita coisa não Tão pegando Tem que só pegar Aqueles mercenários ali Primeiro Tipo assim É Tipo do ladinho Assim É uma mecânica Diferente de skill shot Então Meio que você tem que Acostumar só com ela É Estou no boss Não Então Então sim Aqui É Não Não Não, mano Tá me tirando, velho É Tudo bem Ah não O inimigo Não Pó Pós-tex É, deixa Deixa eu ver o seu boss O core deles também tá numa situação meio treta Vai, mano, defende aí, tia Aqui, o boss, o boss, o boss O boss, isso Esquece o moço, o moço tá na base lá Ai, não Nossa, se eu tivesse esse boss, tava tipo seco Seco, 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 seco Tudo bem, a gente tá testando o personagem A gente quer treta A gente quer treta, aquela treta ali no top Foi tipo, violenta, foi Greyman, mais o outro Mais um amigo, mais É, se a gente tivesse pego Esse, não Esse É, não Wait Imagina o BL com essa porra Porque, pensa, se o BL tá, tipo, famosinho É, então Eu não vou falar porque eu acho que eles sabem Não uso o E assim, velho Vision Eu gostaria de ter visão Mas não tenho Pior pra deixar ligado essa treta aqui Nem Mas não tem Não, não tem Não tem Não tem Mas não tem Mas não tem Não tem Olha o Artanis aqui embaixo, causando. Ele vazou? Vazou. Defende a base. Ah, ele tá ali, ó. Malandrinho. Mano, você nem... Opa! 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 Não, não foi. É, eu não tô entendendo o meu time. Aparece uma pessoa e eles falam, não, acho que eu tô suave. Matou. E esse cara... Não, você tá blind, você tá blind, você tá blind. Você ainda tá blind, agora você não tá mais. Então, você tava blind. Não, ele tem o portal. Não, 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 não. Ele tem o portal. Não, 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 não. Tudo bem. É assim que funciona a vida. Ixi, ele vai empurrar o cara pra trás. Não. Isso. Não vai matar. Mas o cachorro você mata. Não, não é possível, né? Não. Não mata mesmo. Ó a guilhotina. Não, não. É, não acabou ainda. É, se vocês focarem em matar as pessoas, tipo, uma pessoa andar junto, a gente acaba. Vai. Eles com certeza estão no boss. Tipo, não tem... Tipo, é impossível eles não... Não, não vai. Não, não. Espera, Jesus! Calma, Jesus! Aí vai dar treta. Aí vai dar treta. Aí vai dar um pouco de treta. Aí vai dar um pouco de treta. Aí um reclama de um, daí o outro vai reclamar da build do outro, daí o outro vai reclamar da build do outro, daí o outro vai reclamar do outro... Aqui, aqui. Ok. Ok, agora foi o outro. Ok. Vamos lá. Glass Cannon against Dive. Não cliquei. É. É isso. É isso aí. Aí as pessoas estão discutindo agora coisa que não tem nada a ver com o jogo. É. Passa pet, vem personagem. Mas o jogo não muda. Isso que é importante. Tá certo. É, assim, é um personagem, claro, que vai demorar pra jogar, tá ligado? Tipo, isso é óbvio que vai demorar pra aprender a jogar. É, não só eu, como imagino que a maioria das pessoas... Porque ele tá escrito que é médium lá. Mas ele é bem treta. Tipo, ele é bem treta. Porque se você olhar... É, ele foi feito pra morrer. É, tanto que eu morri muito mais do que eu deveria. Eu não costumo morrer tanto assim. Mas mesmo assim... Porque o personagem, ele funciona de uma maneira estranha. Então, por exemplo. Quando você tá... No nível 10, eu tava usando... O ultimate. De uma maneira, tipo... Ah, eu vou sair do negócio. É tipo... Eu jogo normal. E se eu tiver em perigo, eu vou sair. O cara vai me perseguir pra matar. Na hora que ele for me matar, eu aperto o R e mato ele e saio. Ou só vaso e tiro o cara de posição. Acredito que no começo, essa skill seja usada dessa maneira. É... No nível 20, já não. No nível 20, eu tava usando pra trocar tapa com as pessoas. Porque simplesmente... Eu recuperava, tipo, 60, 70% da vida. Ahn... Mas, tá. É. Foi basicamente, tipo... Peguei mais dano no primeiro e range. Quando acaba a quest. Attack speed quando mata alguém. Ou 30% quando mata um herói. Juntou com 40% de attack speed do ferocity. No level 16. Quando eu tô abaixo de 50% da vida, bato mais. Ultimate de não morrer. Mas se... É. É. Isso aqui eu não sei. É... O movement speed quando eu jogo a glaive. Quando eu jogo o Q no cara. E o... Aí sim. Ultimate no final. 50% do que eu bato. Eu recupero de vida. Isso com BL eu saia 100%, tá. Com BL eu saia 100% do negócio. Tipo, fácil assim. É... É... Não sei se esse era uma opção legal. Não sei. Eu não senti que esse seria... Porque ainda se você tomar dano... É. Eu não senti que isso era... Algo... Que faria diferença. Esse eu senti mais diferença do que esse. É. Eu testei esse no outro. É. Não sei. Certo? Então é isso. Pessoas. Até mais. Não se esqueçam. Domingo, segundo e terça. E quinta a gente faz stream. Da 9h às 2h da manhã. Toda segunda-feira sorteio de 30 reais da Battle... Opa. De 30 reais da Battle.net. Então quem é subscriber da Twitch ou do Patreon. 30 reais da Battle.net toda segunda-feira. Tá. Não se esqueçam. Twitch.tv barracadão.gg E aí a partir de lá vocês vão no outro. Que a gente tá fazendo em dois canais agora. Ok? Amo todos. Até a próxima. Valeu!